Oi gente, bom dia, que a paz de Deus esteja com todos. Esses dias eu senti de trazer um testemunho aqui para o canal. E eu falei para a Fernanda que se tivesse pelo menos um comentário positivo que Deus tocou no coração de alguém através do testemunho, eu ia trazer mais testemunho para o canal. E teve mais de 200 comentários, graças a Deus, né? Para o nome de Deus sempre ser glorificado. E eu vou trazer mais um testemunho para vocês hoje. Um certo dia eu estava em casa, trabalhando. Estava roçando lá o terreno de casa. Eu morava em Mailasca na época, em São Roque. E daí me veio à mente um irmão. Deus trouxe assim na minha mente, né? O irmão Chico está esperando receber alguma coisa da mão de Deus. Mas primeiro ele tem que fazer a parte dele. Daí na hora eu fiquei assustado, assim, né? Falei, nossa, eu nem estou pensando no irmão, né? Falei, ele deve ser Deus, né? Como se fosse um pensamento, assim, sabe? Vindo na minha mente. Eu falei, ah, como eu nem estava pensando no irmão, veio isso na minha mente. Falei, a hora que eu ver ele eu vou falar para ele, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Esperando uma oportunidade de quando eu vencer ele para falar para ele. E nessa época eu trabalhava terceirizado dentro de uma empresa. Eu trabalhava com um caminhão que fazia coleta de fluentes, a gente fazia desentupimento, esse tipo de trabalho. E o irmão Chico trabalhava com outro tipo de caminhão que era, ele também era terceirizado, ele trabalhava com caminhão de caçamba. Ele fazia coleta de resíduo na empresa. Ele fazia resíduo e eu fazia coleta de fluentes. E como que funcionava lá? Na parte da manhã a gente fazia as coletas, destinava para os lugares que tinha que destinar ali dentro da empresa mesmo. E depois na parte da tarde geralmente era mais tranquilo. Então nós encostava o caminhão, tinha o único lugar que tinha sombra lá na empresa, era uma ponte, uma passarela. A gente encostava o caminhão ali debaixo e ficava com rádio de plantão, que tinha que cumprir o horário ali. Se acontecesse qualquer problema, ou se algum setor precisasse do nosso trabalho, a gente ia até lá para poder atender. E foi assim que eu conheci o irmão Chico. Nós ficava conversando debaixo da ponte, se identificamos ali, que ele também era crente. E a gente ficava contando testemunho, às vezes a gente ficava contando o hino ali debaixo da ponte. Essas eram as vezes que a gente se encontrava ali no trabalho. E me veio isso na mente. E um dia eu estava... Eu peguei e fiz o meu trabalho lá de rotina, na empresa, e fui lá onde a gente ficava estacionado para ficar de plantão. Aí de repente o irmão encostou o caminhão dele lá. Aí na hora que ele encostou eu lembrei. Falei assim... Falei, irmão, eu preciso te falar uma coisa. Falei, eu não sou de ficar profetizando para ninguém. De... Assim, não tenho esse dom. Eu falei, mas eu estava lá em casa, roçando o meu terreno lá, fazendo trabalho, e me veio o irmão na mente. Eu falei, não estou profetizando, nem estou falando que é de Deus. Eu não sei. Eu falei, simplesmente veio o irmão na minha mente, que o irmão está esperando receber uma parte da mão de Deus, mas o irmão tem que fazer a sua parte antes. Eu falei, não sei o que é. Se for de Deus, o irmão recebe. Eu falei, se não for, só descarta. Eu falei, porque eu não... Assim, só estou passando, porque eu acho que eu tenho a obrigação de passar isso por mão. Como veio isso na... Eu não estava nem pensando no irmão, e veio isso na minha mente. Eu falei, então eu acho que eu tenho a obrigação de passar essa parte por mão. Na hora que eu falei isso, ele já falou, Santo Deus, irmão. É de Deus, é de Deus. Depois eu te conto, é de Deus. Aí eu peguei e falei, ah, então... É, louvado seja Deus, né? Ele falou, depois eu te conto. Ele falou, deixa eu fazer a minha parte primeiro, e depois eu te conto o que é. Passando alguns dias, eu estava passando na catraca da empresa para ir embora, que tinha duas catracas, uma para entrar na usina, e outra que era para entrar da portaria para dentro, né? Onde ficavam os vestiários ali. E eu estava saindo da usina para a parte dos vestiários para poder ir embora. E ele estava saindo do vestiário já. Na hora que ele me viu que eu ia entrar para o vestiário, ele me chamou, Pai Deus, irmão. Ele falou, espera aí, espera aí, preciso te contar o que aconteceu. Daí ele falou assim, irmão, deixa eu contar para o irmão o que aconteceu. Ele falou, eu... Eu estou para me aposentar, né? Ele era um senhor, ele falou, eu estava para me aposentar, e ele trabalhava em uma empresa que se chamava Multilixo, na época. Ele falou, e eu fiquei muito preocupado porque essa empresa Multilixo ia perder o contrato com a... Ia perder o contrato com a Gerdau lá, na época, que era a empresa que a gente prestava serviço. E ele falou, eu fiquei preocupado porque eu estava mexendo com a minha papelada da aposentadoria. E eu falei, puxa, se essa empresa me mandar embora, for desligado, como que eu vou ficar, né? Ele falou, então eu fiz um voto com Deus. que se a próxima empresa que entrasse, me contratasse, ele falou, porque o pessoal não gosta de contratar a pessoa com idade já de se aposentar, né? Ele falou, aí eu fiz um voto com Deus, que se a próxima empresa me contratasse, eu ia fazer uma parte que eu estava sentindo de fazer já, para uma família. Ele falou, e deu tudo certo, a empresa saiu, ele falou, eu nem cheguei a ficar parado um dia. A outra empresa entrou, eu já fiz o recrutamento, treinamento, e já dei início ao trabalho. comecei a trabalhar. Na outra empresa, ele falou, mas eu não fui lá fazer essa parte. Ele falou, o que eu fiz? Ele falou, eu falei, depois que já tinha conseguido o que ele queria, ele quis refazer um, refazer a proposta dele com Deus. Ele falou, a hora que saiu o meu acerto, da empresa, aí eu vou e faço essa parte. Ele falou, irmão, já fazia mais de um ano já, eu não consegui receber nada da empresa, nada, 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 tudo travado, e eu atribulado. Ele falou, sabia que eu tinha esse compromisso para fazer, que eu tinha feito um voto com Deus, para cumprir aquela parte lá. Aí eu me apeguei nisso aí, ele falou, a hora que sair o dinheiro lá, eu vou lá fazer aquela parte, a hora que sair o dinheiro lá, eu vou fazer aquela parte. E esse dinheiro ficou travado, já fazia mais de um ano, que esse dinheiro estava travado, e não tinha o que fazer, ele falou, e eu também não fazia aquela parte. Ele falou, aí quando o irmão me falou aquilo, na hora, eu lembrei, enfim, ele me disse, na hora que o irmão falou para mim, que Deus tinha uma obra para fazer na minha vida, mas eu tinha que fazer a minha parte antes. Ele falou, na hora me veio aquela família, porque eu tinha que entender aquele compromisso que eu tinha feito com Deus. Ele falou, naquele dia mesmo, ele falou, era dia de culto na minha comum, eu fui congregar. ele é porteiro em uma igreja, em Aracariguama. Ele falou, eu saí do culto, e fui atender essa necessidade, dessa casa. Ele não me contou o que era, o que ele foi atender, o que ele fez para aquela família, mas ele falou que ele foi lá cumprir o compromisso que ele tinha feito com Deus. Ele já estava contente, de ter tirado aquele peso, daquele compromisso que ele tinha feito com Deus. E ele falou, no outro dia, o telefone da minha casa tocou, fui atender, pediram para falar com o Sr. Francisco, que era ele, e era o RH da empresa, falando para ele que, Sr. Francisco, finalmente saiu a papelada aqui do acerto do senhor, está tudo certinho, é só o senhor vir aqui, assinar as papeladas, e retirar o seu dinheiro, já está tudo certo. Ele falou, glória a Deus. Ele falou, foi muito rápido, ele falou, eu fiz a minha obrigação, e Deus já apareceu no dia seguinte. Deus se usa, de quem ele quiser, na hora que ele quiser, Deus toca no nosso coração, e eu acho muito importante, a gente passar o recado, que nem, as vezes a gente fica na dúvida, se é só um sentimento, ou se é Deus, querendo que a gente passe algum recado, você está na dúvida, busca a Deus, e que nem eu fiz, eu passei, de uma maneira saudável para ele, falei para ele, não sei, se é só um sentimento, que veio no meu coração, ou se é um recado de Deus para você, mas eu me senti na obrigação, de te passar, e graças a Deus, através daquilo ali, Deus destravou algo, que estava travado, há muito tempo na vida dele, para o nome de Deus ser glorificado, e, o que a gente aprende, a cada dia, que Deus, Deus não falha, Deus cumpre as suas promessas, a gente, é falho, a gente, nós erramos, nós, as vezes nós temos vontade de fazer, mas nós não temos força, a gente acaba falhando com algum compromisso, que isso é para manter a gente mais humilde também, tudo é permissão de Deus na nossa vida, até as nossas falhas, mas Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece o coração de cada um, e Deus quer a nossa sinceridade, é por isso que Deus, fez questão de, fazer a sobra na vida do irmão, do irmão Francisco, que eu chamava ele de Chico, meu amigo, e, porque Deus conhece o coração, e o homem é falho, errante, mas Deus permite, que a sua obra não, nunca falha, e nunca, tarda. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero contar para vocês também, uma coisa que aconteceu comigo, que me fortaleceu na graça, é, uns dias eu fiquei um pouco fraco, um pouco fraco, deixei de orar, e aquilo foi me deixando cada vez mais fraco, comecei, me senti envergonhado de orar, eu senti que eu estava com necessidade de orar, que eu estava com, minha alma, eu estava sentindo aquela falta de falar com Deus, e eu estava com vergonha, estava com vergonha de orar, de me apresentar diante de Deus, falei, já faz alguns dias que eu não oro, e como que eu vou chegar, falar com Deus, eu estou sem jeito para falar com Deus, estava me sentindo indigno, para falar com Deus, e, naquele dia eu saí com esse pensamento da firma, eu saí com esse pensamento da firma, e, na hora que eu entrei no carro, eu liguei o som do carro, estava sintonizado ali em alguma rádio, acho que alguma rádio evangélica, eu não sei, estava sintonizado ali, eu sei que a pessoa que estava representando aquele programa de rádio, ele falou assim, você está se sentindo indigno para falar com Deus, você está fraco, você se sente falho, e não está conseguindo conversar com Deus, ele falou assim, é justamente isso que o inimigo quer, que você se sinta vergonha de falar com Deus, porque você é falho, ou porque você está relaxado, ou algo do tipo, e dessa forma ele vai te afastando de Deus cada vez mais, ele fala assim, repreende o inimigo, porque nós somos falhos, e nós somos indignos mesmo de falar com Deus, é por isso que ele mandou o nosso salvador Jesus Cristo, que é para interceder por nós, ele é santo, ele é puro, ele não tem pecados, nós somos falhos, errantes, nós somos carne, então quando o inimigo te acusar, ah, mas você está tanto tempo sem falar com Deus, agora você vai lá falar com Deus, repreende ele, ele fala assim, eu sou falho, eu sou errante, mas eu não vou orar em meu nome, eu vou orar em nome do Senhor Jesus, ele é meu representante, então aquilo ali, me deu uma resposta, que eu não esperava, de um lugar que eu menos imaginava, que foi no som do carro, então, o que eu aprendi mais uma vez, que Deus pode falar com você, através de onde ele quiser, entendeu, nós somos servos de Deus, independente da placa da igreja, independente de qualquer coisa, nós somos da congregação, mas nós temos que estar atentos, porque Deus pode se usar de quem ele quiser, na onde ele quiser, porque nós não seguimos a igreja, nós somos a igreja, e nós seguimos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e se você é novo aqui no canal, gostou do testemunho, comenta aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa um like, para a gente trazer mais testemunho para vocês, que tem bastante obra ainda, para contar o que aconteceu na nossa família, tá bom? Fiquem com Deus então, um abraço a todos, e até o próximo vídeo.